Olá amigos do País do Futebol! Ainda em luto pelo passamento de nosso rei, estamos aqui novamente com um giro de notícias do mercado da bola que vira o ano a todo vapor. A vida continua, e os clubes apresentam os seus reforços para a nova temporada que promete. Vamos lá? Bem cotado para assumir a seleção brasileira, Fernando Diniz banca a permanência de Marrone para esta temporada e pede a prorrogação de seu empréstimo até o final do ano. O atleta tem seus direitos vinculados ao time do Midland e da Dinamarca, e o treinador acredita muito em seu potencial, já que ele surgiu para o futebol como uma grande promessa e quem é bom de bola nunca esquece. E o site do GE informa a contratação do zagueiro francês Benoíba de Achille, que estava no Mônaco. E a torcida tricolor fica de olhos abertos, já que isso pode significar a vinda do ídolo zagueiro Thiago Silva, que já pode assinar um pré-contrato e chegar ao clube no meio do ano, para reencontrar o clube que o alçou para a fama no futebol mundial. E com a chegada de Gerson ao Flamengo, o Fluminense embolsará quase 3% do valor da transação como clube formador. E o Gabriel do canal Raiz Tricolor traz uma constatação interessante. A que Gerson, é para o Fluminense o que Coutinho é para o Vasco. A cada transação é mais dinheiro que entra. Que os dois fiquem então pulando de galho em galho, é ou não é? A pedido do técnico Paulo Pesolano, o Cruzeiro anunciou a chegada do volante Wallison, que disputou o Brasileirão da Série B, pela Ponte Preta de Campinas. Aliás, foi no próprio campeonato que o jogador chamou a atenção do comandante uruguaio da Raposa. O atleta se destaca por sua capacidade de marcação e pelo futebol moderno, já que chega ao ataque como elemento surpresa e com bastante qualidade. Na Série B, o Alisson fez 30 jogos pela Macaca e anotou 5 gols. E no Inter, Mano Menezes não conta com Tyson para esta temporada. Sendo assim, o colorado gaúcho trata com muito carinho e cuidado o futuro do jogador, tido como ídolo pela torcida do time gaúcho. Tyson retornou ao Inter em 2021, direto do Shakhtar Donetsk. Mas aos 34 anos não conseguiu repetir a mesma performance de sua primeira passagem, onde foi um dos principais responsáveis pela conquista da Libertadores de 2010. Tyson esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, e que caiu contra a Bélgica de Lukaku. Agora Safi, o Vasco da Gama acaba de anunciar o lateral-direito Pomita Rodrigues, que esteve no grupo uruguaio na última Copa. Com a chegada de Pomita, o lado direito gringo do gigante da colina está fechado e com qualidade, pois Luca Orelhano também chega para atuar por este setor. Aos 25 anos, Rodrigues sempre frequentou as seleções de base da Celeste e estava atuando pelo Nacional de Montevidéu. Bom jogador? Velho conhecido da torcida do coxa paranaense, o meia-júnior urso chega a Curitiba e será um dos comandantes do setor nas próximas competições da equipe. Após atuar na China, o experiente atleta estava no Orlando City na última temporada, onde completou 100 jogos e marcou 14 gols. Em sua coletiva de apresentação, o Pogbier de Itaquera relembrou sua primeira passagem entre 2012 a 2013. No Brasil o atleta também já defendeu o Corinthians Paulista e do Atlético Mineiro. Júnior urso está de volta à sua velha casa e assina até o final de 2023. E para qualificar a zaga, chega no Bahia o bom David Duarte. Ele chega por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra no final do vínculo. O clube baiano desembolsará R$ 500 mil ao Fluminense Carioca pelo empréstimo. David se destacou jogando pelo Goiás e possui muita técnica, é veloz e bom na bola aérea, com seus 1,92 de altura. O defensor chegou ao Tricolor Carioca com a expectativa de substituir Nino, mas não conseguiu se firmar. Agora no Tricolor Baiano, tem tudo para retomar o bom futebol que apresentou no Esmeraldino Goiano, ainda em 2021. E no Mengão, como já dissemos no início deste vídeo, está de volta ao volante e armador Gerson, direto do Olympique francês. Chega para acomodar o meio campo do Flamengo, em uma transação que ficou na faixa dos 16 milhões de euros, e em definitivo por cinco temporadas. Outro que chega para qualificar ainda mais o estrelado elenco rubro-negro é o experiente goleiro argentino Agustin Rossi, que está em término de contrato com o Boca Juniors da Argentina. A dúvida é se ele chega já no início de 23 ou no segundo semestre, quando termina o seu vínculo com o tradicional clube argentino. Rossi chega para disputar a posição com o bom goleiro Santos, ou até para se revezarem na meta alvinegra. O Mengão disputará os principais campeonatos e sempre brigará pelo título, com toda a certeza. Que mostrem essa defesa do Diego Alves para ele. O que acham? Só para sentir a responsabilidade. Preparando-se para fazer um bom papel no Paulistão e na Série B do Brasileiro, o Bugre acertou os detalhes para a chegada do experiente zagueiro Luciano Castan, de 33 anos. Castan iniciou a carreira no União São João de Araras e já defendeu as cores do Santos, da Ponte Preta, do Paraná Clube e do Coritiba, entre outros. Também tem passagem no exterior, na França e no Catar. O defensor certamente chega para acomodar a defesa bugrina, encercado de expectativas por parte da torcida. Essa contratação eu boto fé. O tricolor paulista apresenta a Jagson Mendes, volante que disputou a Copa do Mundo 2022 por seu país, o Equador. Com muita força física e qualidade na condução e distribuição de jogo, também é um ótimo ladrão de bola. Mendes chega ao Morumbi para ser o dono da camisa 5 e comandar o meio de campo, já que sua qualidade é muita. A informação foi dada pelo jornalista Vene Casagrande nos últimos dias de 2022 e confirmada pelo periódico Lance. Outro que chega é o atacante Marcos Paulo, revelado pelo Fluminense. O jogador chega por empréstimo junto ao Atlético de Madrid até o fim de 23, com opção de compra no final do vínculo. Apesar de jovem, o atleta de 21 anos já possui bastante experiência e já passou por todas as divisões de base da seleção brasileira. Chega para recuperar seu prestígio, agora com uma camisa pesada aqui do país do futebol, dona de três títulos mundiais. Boa sorte aos dois! Continuando com o trabalho bem feito, o Palmeiras busca somente contratações pontuais e valorizar a base. Abel Ferreira já disse querer trabalhar com um grupo enxuto, onde todos possam ter chances de entrar em campo a qualquer momento, mantendo assim a motivação do elenco lá em cima. E sempre pensando no futuro, acabou de trazer o menino de 11 anos, Neymar Williams, tido como uma joia e de muito futuro. Neymarzinho é alagoano, e foi descoberto por Joãozinho, observador da base do Santos. Com problemas financeiros, o clube praiano acabou dispensando o garoto, e mais que depressa seus representantes entraram em contato com o Palmeiras e com o João Paulo Sampaio, sacramentando o novo destino do mini-crack. Dizem que um raio não cai novamente no mesmo lugar. Será verdade? Olha um centroavante livre no mercado com capacidade para chegar e resolver o problema da falta de gols de vários clubes brasileiros a um custo baixo. Atualmente no colo-colo do Chile, Martín Luqueiro já disse que não fica e deve usar a cláusula em seu contrato que o libera mediante uma multa de um milhão de dólares. Tudo indica que ele jogará em 2023 aqui no país do futebol. Jorge Nicola em sua live deu três possíveis destinos do atleta, Grêmio, Cruzeiro ou Fortaleza de Voivoda. Palpite do canal? No Cruzeiro de Ronaldo, para substituir Edu, que foi para os Emirados Árabes. Dois dias antes do passamento de Pelé, quem também nos deixou foi Jair Bala, ídolo do América Mineiro e que jogou também com o rei, no Santos Futebol Clube. Inclusive foi ele que substituiu Pelé no jogo do milésimo gol contra o Vasco da Gama. Maior artilheiro da história do Coelho, o corpo de Jair Bala foi velado na Arena Independência e foi marcado por grande comoção. Jair Bala foi um exemplo de atleta e de vida, expresso nos depoimentos de seus companheiros de bola e do meio jornalístico, onde atuou por muito tempo como comentarista esportivo. Que Jair Bala descanse em paz. Chegamos então ao final deste vídeo desejando os mais sinceros votos de um ótimo 2023, sempre com muita saúde. O resto? A gente corre atrás. E para você que chegou até aqui e gostou deste vídeo me diga nos comentários. Qual o time do país do futebol que mexe com suas emoções? Voltamos o mais rápido que o nosso Deus permitir. Até lá. Tamo junto e misturado. Tchau.